Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho do Dolphin Wall aqui em Miami. Dizem que é um shopping melhor que o Sawgrass, uma cidade de Sunrise, então a gente veio conferir. E o diferente desse shopping aqui, que você para o carro e entra já por dentro das lojas, você não tem uma entrada em específico. Então a gente vai entrar aqui pela Neymar Marcos Last Fall e ali no nosso lado esquerdo tem lojas de instrumentos, tem o cinema também que vocês estão vendo na torre ali. Então aparentemente é algo bem legal e vamos conferir, diz que os preços são bem atrativos. E para quem gosta de pesca, tem uma loja muito grande que também vocês podem conferir que não é o meu caso, beleza? Vem comigo então. Para quem entra pela Neymar Marcos aí, vai ver que é uma loja na parte de departamentos de roupas, calçados, bem grande. Tem muita promoção também, 40% off, tem muita criançada gritando também aqui. Ambiente família, né? Então é bacana, dá para você também pedir assistência aqui pelo botão. O pessoal vinha auxiliar vocês no tamanho de sapato, dentre outras coisas. Mais desconto aqui, ó, para a mulherada que gosta umas bolsinhas aí totalmente com glitter, né? Bem estilosa. Tem bastante coisa legal, ó. Tem o setor também de clearance, com de 50% a 65% off. É uma loja que eu praticamente não vou nem parar, mas tem bastante coisa legal. Tem algumas outras coisas também de departamentos diferentes, ó. Como também azeite. Então, fica a dica para vocês aí. Tem também Vitória Secrets aqui, ó. Essa loja aqui é uma perdição. Minha esposa já está lá dentro, ó. Agora aguenta cartãozinha, né? Aguenta, coração. Aguenta meu cartão. Mas é uma loja bem bonita, ó. É na pegada sempre da Vitória Secrets, né? Uma loja bem... Uma loja bem clean, uma loja bem luxuosa. E toda em preto, para destacar bem os produtos aí. Agora é para vocês verem. Então, deixa eu ver se eu for aqui também, ó. 2,5 dólares. Esse kit aqui tem 3 produtos aí. 3,5, 5,5, 5,5, 5,5, 5,5, 5,5, 5,5, 5,5, 5,5, 5,5, 5,5. Então, talvez aí para quem gosta de Vitória Secrets, está compensando aí. Tem roupas também. Além dos perfumes, né? Então, tem bastante coisa legal. Tem a parte aqui do lingerie. Para quem curte aí, uma novidade. E agora eu vou aqui para o outro lado da loja, então. Onde tem mais produtinhos da Vitória Secrets. Olha aqui, ó. Novamente, ó. 2 por 25, o tamanho de uma onça. É bem legal. O onça é medido aqui nos Estados Unidos, né? Então, só para você pegar na mão, que dá para perceber. E é um presente bem legal. Dá para você levar aí para os seus amigos, para os seus amigos. Garanto que é um presente fantástico. E é um presente bem legal. Nos próprios objetivos. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?